Fala galerinha, hoje nós vamos aprender aqui, ó, 45 graus em porcelanato, tá? Isso aqui é um porcelanato de régua amadeirado, certo? E a gente vai aprender a cortar com 45 graus mesmo. O procedimento que eu faço aqui, tá? Vou pegar um lápis aqui, ó, deixa eu só acender a luz aqui. Eu vou pegar o lápis, na verdade não precisa fazer isso, mas eu só vou mostrar onde é que eu corto, tá? Não chegue muito perto, não chegue muito perto daqui, deixa como se fosse uma unha, uns 2mm, 3mm aqui. Tá mais ou menos nessa linha aqui que você vai cortar pra baixo. Tá? O disco da Makita. Makita, ó, disco de porcelanato, tá? Esse daqui é top, é bem fininho. Bem top mesmo. Aí a gente usa depois pra fazer o acabamento. Eu tô usando aqui uma esmerilhadeira 4,5 polegada com a lixa brilho d'água, tá? Não tô usando água, beleza? É, o suporte é um pouco maior, mas isso aqui vai embora. Essa minha esmerilhadeira aqui, ela é 220 volts, tá? E eu tô usando ela no 110, então ela fica com uma rotação mais baixa, beleza? Vamos ver aqui como é que funciona então. Ó, pessoal. Você tem que cortar, ó. Virou ela aqui, ó. Você tem que cortar aqui, ó. Tá? Não pode ser muito assim, senão ela não pega os 45. Você tem que deitá-la aqui mesmo, tá bom? Aí, pessoal. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, ó. Só uma lasquinha pra fazer, tá? Se você forçar muito ela pra cá, ó. Ela vai acabar, quando você estiver cortando, Ela vai acabar quebrando a parte de baixo e lascando essa parte aqui de cima, tá? Então, você deixa a máquina trabalhar. O peso da máquina, você deixa ela ir descendo pra baixo. Pra que quebre pra baixo, tá bom? Senão ela vai lascar aqui pra cima. Beleza? E sempre quando você for começar a cortar, você não começa a cortar daqui. Nunca começa a cortar daqui, porque pode lascar aqui em cima também. Chega no meio aqui, um pouquinho mais pra cá, ó. Começa daqui, faz... Empurra pra lá, depois você vem puxando ela. Beleza? Aqui no final também tomar cuidado aqui também, bem devagarinho pra ela não quebrar. Agora eu cortei o acabamento aqui lixando ela, né? Pode ver que aqui, esse corte aqui, ele foi feito na riscadeira, tá? Então, ele sempre fica algumas falhinhas. Deixa eu tentar focar aqui o celular com a da claridade. Ó, sempre fica algumas falhinhas, mas isso é normal. O que que a gente faz? Com essa daqui, a gente vai passar primeiro aqui, pra tirar todas as falhas que tem, pra deixar liso. E depois a gente vem fazendo o acabamento aqui, tá? Quando a gente forçar aqui, você deixa aí a finura de uma unha, tá? Essa parte aqui, ó, ela tem que ficar finura de uma unha. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu já vou mostrar pra vocês, ó, eu já vou mostrar pra vocês, ó, eu já vou mostrar pra vocês. Eu já vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, ó, como é que ficou. Finura. Deu uma unha. Tá? Bem fininho mesmo. Então, na hora que pegar o 45, vai embora. Beleza, pessoal? Show de bola.